Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson do canal Android Sempre E oi rapaziada, eu sou aqui com um vídeo pra falar a respeito sobre um aplicativo bem interessante Que é a Lanchair 12, tá pessoal? Lanchair 12 Alpha 3, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra instalar E vou mostrar também pra vocês, é claro, as novidades que chegou nessa nova versão Os novos recursos, ok? Já chega deixando aqui likezão pesado que fortalece demais o meu trabalho Se cai de paraquedas, se inscreve, ativa essa notificação Que isso aí fortalece demais o meu trabalho, ok? Então sem mais delongas, bora pro vídeo e bora pra tela do Android Pra gente mostrar como é que faz a instalação Vamo lá! Então vamo lá galera, já estou aqui já aqui no meu Android Pra mostrar pra vocês como é que faz a instalação Bem simples, vocês vão precisar de algum gerenciador de arquivos Pra você poder localizar o APK Lembrando que o link tá aqui no comentário fixado E vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Que tem muita gente que não sabe o que é comentário fixado, acaba não achando, tá? Eu vou usar aqui meu próprio gerenciador de arquivos chamado Files, tá? Você pode usar o de vocês também Aí vocês vão vir aqui pessoal, vão descer aqui embaixo Armazenamento interno Provavelmente um de vocês vão estar aqui na pasta download, tá? Só que eu deixei aqui ó, aqui embaixo pra poder facilitar aí o nosso vídeo Vamo clicar aqui em Launcher Clicamos aqui em instalar Vocês vão esperar que a instalação seja concluída Beleza, o aplicativo foi instalado, você volta Agora você vai vir aqui ó, vai abrir o Launcher Ele já tá funcionando pessoal Agora você clica aqui e segura na tela Configurações E aqui em configurações pessoal Tem aqui né, a versão do sobre né, tal Eu quero mandar só tudo pra esse pessoal aqui ó Provavelmente é o que desenvolve aí o aplicativo Tá galera? Olha que da hora esse aplicativo mano Lembra muito o Android 12 Aqui em geral pessoal Você pode vir aqui ó, em ponto de notificações Alterar E você marca aí pra você ter as notificações dos aplicativos Marcando esse aplicativo da Launcher Nova Aqui tem aqui as cores em destaques Tem as fontes também que você pode estar aplicando ó Fonte experimental Tem aqui o tema Que aí no caso tem a luz Tem o sistema escuro Cor do wallpaper Você pode botar sistema ó Então ele vai pegar aí com um acordo com o sistema Mas é interessante você colocar com wallpaper ó Que ele pega aí as cores do wallpaper Olha que da hora galera Então é tipo material IO no seu sistema Tem aqui ó, tem icons Então você pode ver aí ó Vamos ver aqui que você vai estar aplicando alguma coisa Primeira vez que você está tendo contato com esse aplicativo Tá rapaziada E você pode ver que ele é muito bonito Tem um pacote dos ícones também que você pode estar alterando Tá bom galera? Tem aqui ó, ecrã inicial Que você pode estar fazendo as configurações Como o tamanho do ícone Mostrar rótulos Tem o widget Tá pessoal? E também tem aqui as doca Tem também gaveta de aplicativos Que você pode fazer bastante configurações aqui ó O tamanho do ícone E tem as passas pessoal Que você pode também estar mexendo aí Como o ícone da background Da capacidade né Enfim Mas galera, não tem muitas configurações Porque essa launch aqui Ela imita muito O Android puro tá Ela imita muito Aí a launch do Android 12 Então você já pode fazer isso Bom galera Vocês vão precisar App de início padrão E vai marcar Launcher tá Se você estiver no seu Motorola Aí já mudou os ícones Como você pode ver ó Tá com os ícones aí do material IO Porque ele tá indo Seguindo o meu wallpaper Olha que da hora pessoal Olha como é que fica bonito Bom, aqui não mudou Mas aqui já mudou Como você pode ver Vou pegar aqui o ícone aqui do YouTube Pra vocês terem uma base O ícone aqui do WhatsApp Acho que o WhatsApp não vai mudar Porque é um APK diferente Mas o Telegram O Telegram não mudou também Mas não são todos os aplicativos Que mudam galera Então só pra deixar bem claro isso aí pra vocês Mas ele tem esse efeito aqui ó Como você pode ver Tá galera Esse efeito elástico Não fica no sistema Mas fica na Launcher pessoal Ficou bem bonito Tá Olha como é que ficou bem bonito Essa Launcher Mas é isso galera Vou deixar o link pra vocês aí Tanto na descrição Tanto nos comentários fixados Esse foi o vídeo de hoje Deixa seu like Se inscreve Ativa essa notificação Que é muito mega importante Lembra de acontecer aqui No meu aparelho Android 11 Provavelmente você pode estar Instalando no seu Android 10 Que vai estar funcionando normalmente Eu não garanto Mas vamos lá pessoal Vou falar pra vocês O que mudou nessa versão Antes de encerrar o vídeo Vamos lá Ícones temáticos Para aplicativos selecionados Ícones personalizados Da tela inicial Que usam a cor de destaques Estão disponíveis Uma opção Para aplicar a cor de destaques A barra de pesquisa do doc Uma opção Para ajustar o raio Do canto de barra De pesquisa do doc Um detector de falhas Que gera rastreamento de pilha Para compartilhamento Em relatórios de bugs Então pessoal Olha que da hora E tem outras aqui também Pode ter alguns erros De escritas aqui pessoal Porque foi corrigido Pelo próprio Google Tradutor Então aqui ó Aborda um problema Em que no Android 2 Em tocar em um e-jet Não abriria o aplicativo Correspondente Corrigir um problema Em que o Launcher Pode travar Após alguma configuração Serem alteradas Resolver um problema Em que em dispositivos Com perfil de trabalho Configurado O rótulo do botão Trabalho na gaveta De aplicativos Pode ficar invisível E tem também aqui ó Reduz o raio mínimo De canto Que pode ser aplicado Aos cartões e recentes Quando o Launcher Está conectado ao Quick Switch E faz pequenos ajustes Na UI The Launcher Então isso aqui Foi todos os bugs Que foi consertados E o de cima Foi todas as novidades Que chegou aqui No caso foi 4 novidades Vou deixar também Para vocês lerem com calma Aqui embaixo também Nos comentários Tá pessoal Aqui embaixo na descrição Vou deixar na descrição Do vídeo Todo esse escrito aqui Para vocês lerem com calma Aí caso vocês queiram Aí fechou? Olha lá Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Que é muito importante Para você não perder nenhum vídeo novo E é isso aí Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu